Olá, internet! Hoje é dia de TBT aqui no Amo Séries, que é aquele momento pra gente falar de séries que já acabaram e deixaram muitas saudades, mas marcaram a gente pra sempre. E falando em hashtag, não esquece que tem a Quero no Amo Séries pra você indicar a sua série favorita ou uma série que você quer que a gente fale aqui no canal. Hoje a gente vai falar uma série que eu pedi muito aqui no hashtag Quero no Amo Séries, porque é uma série que eu amei muito, que eu gostava demais e sinto saudades, que é The Osi! The Osi estreou na TV americana em 2003 e pro Brasil veio com o nome de The Osi, um estranho no paraíso. Eu amo esses nomes traduzidos. A série que foi produzida pela Warner falava sobre um grupo de jovens que viviam em Orange County, na Califórnia, e é por isso que o nome da série era The Osi. A trama focava na história do Ryan Atwood, que era um menino super problemático, rebelde, meio durão, que foi adotada por uma família rica, que eram os Coen. Então, agora eu cheguei na parte que eu mais queria chegar, que o Ryan era irmão do Seth Coen, que era o meu crush, um dos meus primeiros crushes da vida. Eu sou o Seth Coen, eu moro lá perto do lado. O Seth era o oposto do Ryan, ele era um cara mais nerd, introspectivo, mais na dele, mais fofinho. Tá, parei. Então tinha essa mistura de classes aí, porque lá em Orange County, a galera era mais superficial, as pessoas eram mais ricas e mais fúteis e tal, e enquanto isso, a família dos Coen, eles eram o oposto, eles eram uma família meio utópica até lá no meio, porque eles estavam sempre trabalhando em causas sociais, filantrópicas, então tinha essa diferença aí social. E tinha também a história do Ryan, né, que era um menino que veio de uma origem mais humilde, né, no meio daquela riqueza toda, e ele era rebelde e tal, justamente por esses problemas aí sociais. Mas também não tem só os dois nessa turma, né, tinha a Marissa Cooper, que era a vizinha deles, que acaba namorando o Ryan, e a Summer, que é a crush do Seth por muitos anos, ela é uma menina mais popular na escola e tal, ela é o poço do Seth, e é por isso que a química deles é muito legal. Deus se tratava de assuntos muito sérios e pesados pra época, principalmente, porque falava sobre depressão, sobre abuso sexual, sobre o uso de drogas. Tem um momento ali da história que o Trey, o irmão biológico do Ryan, aparece, ele sai da prisão, ele é um cara também bem problemático, assim como o Ryan, e ele volta pra causar. E aí ele tenta abusar sexualmente da Marissa, que é a mina do Ryan, e dá a maior treta, e a Marissa acaba atirando nele. E aí depois disso, a Marissa é expulsa da escola e a vida dela desaba. Ela começa a beber, ela começa a usar drogas, ela fica depressiva. E aí tem um momento, olha o spoiler. Mas, se você já não sabe disso, Mori, não tem como te defender. Amiga, não tem como te defender! Tem um momento que a Marissa e o Ryan estão no carro, e aí eles batem o carro, sofrem um acidente, e a Marissa morre nos braços do Ryan. É uma cena muito triste, e nesse momento toca aquela música muito triste, Aleluia, que pra mim marcou, eu não consigo ouvir essa música sem lembrar dessa cena. Principalmente porque foi nos anos 2000, não era que nem hoje, que a gente tem Game of Thrones, que todo mundo morre, que a cada minuto morre dez personagens importantes. Não era essa zoeira, não. Naquela época, morte era coisa séria, e não morria personagem principal assim, não. Então foi muito impactante perder praticamente a protagonista da série. A série teve quatro temporadas e acabou em 2007. Só teve uma temporada depois que a Marissa morreu, que foi final de temporada. E depois disso mostra os alunos e o grupo lá deles vivendo luto, tentando lidar depois desse grande acontecimento. Mas eu acho que deu uma desanimada geral depois desse fato, e a série acabou sendo cancelada. Deu-se foi uma série muito pedida aqui no Amo Séries, então vai lá ver porque vale a pena. E se você já assistiu, conta aí pra gente o que você acha de Deu-se nos comentários. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!